Ó o cheiro do corante. Eu fiz aquela oranha que eu tava mostrando pra vocês aí, ó. Gente, bora comer comigo, ó. Ó. Vocês querem? Vocês querem? Gente, é aquela pimentinha assim, ó. É a pimenta que tá rendendo, né? Então... Tenho certeza que eu não vou comer só esse não, gente. Vou botar mais, né? A gente fez um tanto delícia, gente. Isso aqui, gente, é o gosto de patinho. Tá bom. 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 Esse dia, você não tava... Umas duas vezes aí eu vi você negociando com uma chavezinha aí, negociando negócio da moto aí do tanque. Aí, eu vi três chavezinha aí. Eu vi três chaves em vez de ficar um nome cadeado normal e três. Uma eu fiquei com ela na moto e as duas eu guardava ela mesmo. É tranquilo que nem de lá em vez em eu cheguei ela que eu tinha que deixar guardado. Não é pesado ela acrícola? Tem que mandar gostoso, gente. Tem que mandar gostoso. 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 Tem que mandar. Tem que mandar gostoso. 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 Tem que mandar gostoso.